Meio de 15, bom dia, mais um SBT e você está no ar. E hoje o nosso programa vai para dentro da sala de aula, gente. Vamos tentar entender. Entender o que acontece durante uma aula em que alunos agridem professores. Olha, uma pesquisa global da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico com mais de 100 mil professores e diretores de escola do ensino fundamental e também do ensino médio, põe o Brasil no topo de um ranking de violência em escolas contra os professores. No topo, gente, no topo do ranking. Trata-se do índice mais alto entre os 34 países pesquisados. Depois do Brasil, vem a Estônia e depois vem a Austrália. Ó, na Coreia do Sul, na Malásia e na Romênia o índice é zero. Será que um dia a gente vai chegar lá? Bom, a gente torce para isso, né? Hoje a gente vai conversar aqui no programa com professores que vivem a sala de aula diariamente. Vão contar um pouquinho para a gente da sua vivência e também vão dar a sua opinião sobre esse assunto para a gente. Será que existe um culpado? O que está acontecendo? O que mudou de antigamente para hoje em dia? No meu tempo, o professor falava e eu quietinha, só ouvia. Eu não questionava, eu não falava nada. Muito menos bater, agredir, xingar. Por que que mudou? O que que mudou? O que que melhorou? E o que que piorou? Tudo isso no SBT e Você de hoje. Combinado? Então não sai daí porque o programa está especial demais e a gente precisa falar de tudo isso que está acontecendo, ok? E eu quero saber a tua opinião também. Você já presenciou alguma coisa aí na sua escola? Na escola do seu filho? Eu quero saber. Pode participar do nosso programa ao vivasso através do nosso WhatsApp que está aqui na telinha, beleza? E ó, antes disso eu quero falar de saúde e cap com você que mora aqui em São José do Rio Preto e região. Olha lá. O primeiro prêmio tem 5 mil reais, o segundo prêmio 10 mil reais, o terceiro prêmio 15 mil reais e no quarto prêmio 150 mil reais. Olha quanta grana, hein? Tem mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte que são 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. E você aí de casa pode comprar o seu certificado de contribuição, que é esse daqui que está na minha mão. Ele custa só 10 reais e você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Depois você acompanha o sorteio que é ao vivo aqui no SBT Interior, domingo às 10 horas da manhã. O Saúde Cap é sucesso em toda a nossa região, então você tem que aproveitar e correr comprar o seu, ok? Agora os meus convidados já estão aqui no estúdio, a gente vai bater um papo com a Cecília Dodorico, ela é responsável pelo programa Professor Mediador. Otávio Laraia Capuço, professor de Biologia e dá aula no Estado há 5 anos. A Tânia Maria do Carmo Ploteger, ela é professora da Rede Pública há mais de 20 anos. E também o Felps Marinho, ele é professor da Rede Privada. Ok? Vamos conversar com todo mundo sobre o que está acontecendo dentro da sala de aula. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Uma ótima tarde. Tudo bem? Tudo bom? E aí, gente? Minha mãe é professora, minha tia é professora. Eu cresci dentro desse ambiente. Eu dava aula em casa, brincava de dar aula. E sempre via a sala de aula num ambiente pacífico, um ambiente gostoso. Agora a gente vê nos jornais, a gente vê as manchetes. Essa semana aí, né? A gente viu, infelizmente, temos as fotos aí para colocar para você. Olha que absurdo, gente. Através dessa foto aí que a gente decidiu fazer esse programa. Uma professora da Rede Pública... Acho que a foto está errada. Agora sim. Uma professora da Rede Pública de Indaial, em Santa Catarina, ela foi agredida por um aluno dentro da escola. Isso foi a semana passada, tá? Segundo o relato da professora de língua portuguesa, é a Márcia de Lourdes Frigge, de 51 anos, uma discussão teria iniciado após ela ter pedido que o aluno dela tirasse um livro do meio das pernas e colocasse em cima da mesa. Olha lá, só o que ela pediu, gente. E olha como ela ficou. Esse jovem de 15 anos teria se negado e xingado a professora, que daí encaminhou até a diretoria. Após relatar o caso na direção, o jovem teria começado a agredir a professora com socos. E ela ficou ferida e precisou receber pontos, aí como você viu nos olhos, né? Gente, se foi isso mesmo, o relato, né? Que a gente não estava lá para ver, infelizmente. Ela só pediu para o aluno tirar o livro do meio da perna e colocar em cima da carteira. Na minha época, eu não podia entrar com chiclete na boca na escola. Na minha época, eu não podia entrar com o cadarço do tênis desamarrado, na escola. Na minha época, eu não podia entrar com a blusa amarrada na cintura na escola. Na minha época, né? Há 10 anos atrás. As coisas mudaram bastante. E eu quero saber a opinião de vocês, que eu já falei demais. Quero saber de você que tem 20 anos de experiência, quero saber de você que tem 5 anos, quero saber de você que está na rede privada, quero saber da rede pública, quero saber que loucura é essa que está acontecendo. Pode começar. Então, a gente conversava antes de entrar no programa, e o professor falou a respeito da hierarquia que hoje não tem. E essa falta dessa hierarquia vem a falta de respeito. Mas a gente comentou que acho que antes dessa, ou junto, essa hierarquia, a falta de limite. Então, não existe um limite, né? Eles perderam, e não é só, acho que os alunos, acho que toda a sociedade passa por uma crise dessa, a falta de limite. E como não tem esse limite, essa linha, onde eu sei que eu não posso ultrapassar, então eu posso tudo. Fica muito permissivo. E eu não respeito as pessoas, porque eu não tenho limite, eu posso tudo, eu posso falar de qualquer jeito com qualquer pessoa, não tem essa hierarquia que o colega citou, né? E, então, desencadeia toda essa situação, porque eu não tenho limite mesmo, eu falo de qualquer jeito com todo mundo, eu posso tudo. É a permissividade. Então, onde você acha, você que tem 20 anos de experiência dentro de uma sala de aula, onde isso mudou, onde isso começou, onde teve essa alteração, ou isso foi aos poucos, isso vem de casa, isso foi uma mudança que o professor colocou dentro da sala de aula, ou isso foi contaminando? Eu acredito que tenha sido uma sequência de situações. Primeiro, eu acho que a gente está sempre, assim, refletindo sobre a educação, sobre as posturas, enfim. Eu acho que houve um tempo em que segurou demais, se prendeu demais, e aí aquele tempo que se liberou, começou a liberar isso, deixar as pessoas mais soltas, mais livres, e eu acho que aí se perdeu. Porque hoje, eu acho que é hora da gente retomar, puxar novamente, colocar novamente uma situação de limite, o que eu posso, o que eu não posso, o que é certo, o que é errado, porque as pessoas se perderam nessa situação. Então, essa inversão de valores que a gente vê hoje, eu acho que é bem por aí. Então, eu não tenho limite, eu inverti tudo, então, o certo, o que é certo, eu faço o contrário. Então, essa inversão de valores, eu acho que é bastante difícil, é um fator considerável, para essa situação que a gente está vivendo. Nada justifica uma agressão física, mas nada justifica também um xingamento. Sim, também, é a falta de limite. Tudo começa por ali. Eu posso, como eu não tenho limite, eu não sei aonde eu posso chegar, eu não respeito as pessoas, eu não tenho essa hierarquia, eu posso, eu faço tudo, eu xingo, eu bato. Então, é uma questão, assim, de, eu acho que existe uma situação que a gente precisa repensar, e eu acho que é bacana esse encontro, porque a gente tem esse momento para refletir. Eu acho que hoje, a educação precisa refletir mais, a responsabilidade nossa é muito grande com relação a essas situações, a esses problemas que a gente está vivendo na sociedade. Então, a gente precisa pensar, discutir mais isso, e eu até agradeço esse momento, a gente poder refletir, a gente tem que ter esse espaço. Acho que a educação tem que refletir mais o que a gente pode fazer com relação a isso, com essa questão dos limites, a família também, que vem de casa, essa parceria com a escola que está vivendo uma situação difícil, e essa família que precisa de orientações também. Então, acho que a parceria entre família e escola, eu acho que é o ponto. Perfeito. Me fala uma coisa, você como mediadora de conflitos, trabalhando entre pais e alunos, entre professores e professores, alunos e alunos, e alunos com professores também. Você enxerga isso dessa maneira também? Você acha que muita coisa vem de casa? E existe um culpado, você acha? Não, eu acho que não existe um culpado, existem vítimas, sabe? Ora as vítimas são os professores, ora são os alunos, mas o que a gente tem que considerar e não pode esquecer é que quem está dentro da escola é a sociedade, não é? Não está vindo de outro planeta, somos nós, e aquilo que a escola está sofrendo é reflexo do que acontece na sociedade. O que a gente precisa é fortalecer a atuação da equipe escolar e dos professores principalmente para que eles possam fazer um trabalho com melhor qualidade, que eles tenham mais garantias, que eles tenham mais possibilidades. E esse programa de professores mediadores vem com esse intuito de ter na escola mais um elemento com uma formação específica, com formação continuada, para atuar nessa mediação de conflitos, porque os conflitos são bons, a gente só consegue avançar à medida que nós nos deparamos com dificuldades, só que a gente não pode deixar que esses conflitos destruam as nossas relações, não é? Então, esse professor mediador, que aqui em São José do Rio Preto nós temos em 15 escolas, eles atuam nessa mediação mesmo, para resolver alguns problemas e minimizar alguns outros, e orientar tanto os alunos quanto os professores e até mesmo os pais na mudança de postura e nas atitudes dentro da escola. Então, é uma tentativa, não é? De ajudar o professor a fazer um trabalho que é tão importante e por vezes tão menosprezado. Otávio, você que é um professor que está iniciando a carreira, vamos dizer assim, há cinco anos, né? Que você dá aula. Mais ou menos isso. É rede pública? Na rede pública há cinco anos, na privada seis a sete. Como que é o novo professor? Professor de hoje em dia? Como que foi entrar na sala de aula? Como que é encarar o aluno frente a frente? Os questionamentos? Como que o professor é visto pelo aluno nos dias de hoje? É, muito pertinente a sua pergunta. Eu também agradeço essa oportunidade da gente trocar ideias aqui. É só assim que a gente vai conseguir, enfim, uma alternativa para o que vem acontecendo, né? Quando eu fazia faculdade, eu sempre gostei muito de lecionar, comecei a lecionar muito cedo a parte da instrumentação, musicalização, enfim. E aí, quando eu parti para a graduação, me apaixonado já pela docência, né? Eu tinha essa visão que eu iria mudar o mundo, né? Na educação. Eu falava, não, vou chegar na sala de aula, tudo que acontecia vai ter uma história antes de mim e uma história depois de mim. Claro. E fui mais um frustrado em alguns pontos, né? Claro, eu não, não me vejo fazendo outra coisa que não dando aula. Adoro minha profissão. Mas, de fato, em alguns pontos eu fui muito frustrado. Porque existe na escola pública, pelo menos as que eu tenho contato, as que eu tive contato, uma variedade de pessoas ali dentro muito grande. O que é difícil, torna-se muito difícil, cada vez mais difícil, a gente criar uma forma de construir uma linha de raciocínio, passar conhecimento de uma forma mais adequada para todos eles, sendo que cada um tem uma realidade tão diferente um do outro, né? É coisa que eu não vejo muito na escola privada. Na escola privada, existe mais ou menos um padrão. Nas escolas públicas, esse padrão, ele acaba se perdendo em alguns momentos. Mas, é claro, a gente nunca deve desistir dessas tentativas, né? O que está posto hoje, e até respondendo a pergunta que você fez no começo do bloco, falando se existe um culpado. Não existe um culpado, né? O que existe hoje na escola é o reflexo da sociedade, né? E esse... E tudo, toda essa realidade que vem trazendo, vem sendo trazida para a escola, os pais depositam, na minha forma de ver, os pais também têm uma parcela de culpa que eles depositam na escola, tudo referente à educação. E na minha concepção, a escola não faz tudo referente à educação. A escola tem uma parcela, uma outra parcela, talvez uma parcela grande, não sei se maior ou menor, mas uma grande parcela, está vinculada aos pais. A educação dos filhos está vinculada aos pais, com certeza. E a escola faz uma parte dessa educação, que é a escolarização. Então, a escola não dá conta de fazer todas as partes da educação dos filhos, né? Nem a privada, nem a pública, nenhuma das duas. Só que na pública, isso é um pouco mais visível, por assim dizer. Você sente isso, Felps, você dando a aula na escola privada, que tem essa diferença muito grande entre a pública e a privada? Óbvio que tem, né? Mas dentro da privada também tem esse outro lado de que, por exemplo, eu estou pagando a escola, então você faça o seu dever aí na frente, porque eu estou aqui do outro lado, eu como aluno estou pagando a escola, estou pagando por você. Existe isso? Você sente? Mira, eu acho que como educador e como pesquisador na área de educação, tenho um seguinte ponto de vista. Eu acho que, ao pensar a educação, é preciso a gente pensar um modelo de sociedade. E é nesse ponto em que o nosso país, sobretudo, diverge. Nós não conseguimos definir um modelo para caminhar. Modelo no sentido de, olha, estamos indo por esse norte, né? E o que acontece? Infelizmente, os signos referidos à felicidade que nós experimentamos hoje enquanto seres humanos, e isso vai ficando cada vez mais acentuado, eles estão sempre direcionados ao universo do consumo e não ao universo mais do conhecimento, do conhecimento de si mesmo, mas sempre no espaço do ter. E qual é o problema em relação a isso? Que, tendo essa sociedade, uma sociedade de consumo como modelo de direcionamento, as famílias se organizam em torno de sanar essas necessidades. E aí, a educação vem sendo cada vez mais terceirizada à escola e vai sobrecarregando o universo escola como alguém responsável por esses anseios que são primários. Então, o que nós podemos perceber, de um modo geral, é que, dentro do universo privado, em relação ao público, a sensação de bem-estar, tendo em vista as necessidades básicas humanas, elas são muito mais, tem uma sensação de muito mais de dever cumprido. Então, você observa um ambiente que é climatizado, que tem tecnologia, em que as pessoas estão mais limpas, mais bem cuidadas, mas isso porque elas têm necessidade, elas têm como consumir mais. Mas, de um modo geral, ambos os espaços, ambos os ambientes estão com as suas necessidades emocionais, cognitivas, intelectuais, sociais, em crise, ambos os espaços. E isso é fruto de um discurso social, eu estou dizendo, de um modelo de sociedade que sofre pela ausência de referência. Espera aí, por que é mesmo que eu devo obedecer ou seguir o que esse cara aí na frente está falando? Por que, na realidade, porque é importante aquilo que ele diz para mim? Isso vai me levar exatamente aonde? E a nossa escola, ela tem, as escolas, de modo geral, elas têm melhores resultados quando elas colocam mais alunos no vestibular, por exemplo. Então, é difícil você falar assim, né? O que está melhor ou o que está pior. Eu acho que ambos os ambientes estão em crise. Sim. E até é assustador a gente falar assim, ou o senso comum falar, a educação está em crise. Você cita, por exemplo, a Coreia do Sul. Há 50 anos, o que era a Coreia do Sul? E que tipo de decisões ela tomou que levou a esse modelo que ela está agora? A violência zero. Que tipo de decisão nós, a sociedade brasileira, estamos tomando para reproduzir esse discurso em sala de aula, seja no ambiente público ou privado? É óbvio que criar uma linguagem com aluno da escola privada talvez seja mais fácil por conta dele ter uma série de necessidades básicas mais bem resolvidas. E ao passo que seja, talvez seja um pouco mais difícil nós criarmos essa mesma relação na escola pública. Mas a escola pública de um modo geral ela tem que agrupar anseios. E existem escolas públicas que são exemplos? Pois é. E a gente tem que pensar no modelo de rede é o que a gente conversava. E nós estamos nesse espaço de rede. E o que é rede? É você joga uma rede ao mar e você vai trazendo absolutamente tudo. E cada um tentando nadar para um lado. É o que você falou, estamos todos juntos, né? Pois é. É a sociedade toda. No próximo bloco a gente termina de discutir isso, Felps, eu vou dar um recadinho ali, peço licença para vocês e quero saber depois de vocês se vocês já sofreram algum tipo de agressão. Vamos saber. E se vocês não sofreram, o que vocês fariam se vocês sofressem dentro da sala de aula? Dureza, né? Dureza porque a gente fala eles, né? Como se eles fossem pessoas separadas do mundo, né? E se você sofresse algum tipo de agressão? E se eu sofresse? O que a gente faria? Agora, dentro do nosso ambiente de trabalho, às vezes com um aluno que a gente gosta, dureza, 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 dureza. Ai, ai, ai. Bom, se você aí de casa pudesse escolher entre ter uma semana de férias ou um mês de férias, o que você escolheria? Algumas escolhas na vida são óbvias. Como escolher a nova oferta do Oi Livre? Olha só, você tem 2,5 giga de internet e 450 minutos pra qualquer operadora no Brasil usando 31 e pode usar o mês inteiro. Tudo isso por apenas 14 reais. E não é uma semana, é o mês todo. Você nunca teve tanto por tão pouco e ainda pode trocar minutos por internet e internet por minutos. Sempre que você precisar. É só você usar o aplicativo Minha Oi. E tem mais, se você não usar tudo, você pode acumular pra usar depois. Basta fazer uma nova recarga no término da validade da oferta. Não tem como errar na escolha do seu pré. É óbvio que você vai escolher o Oi Livre. Saiba mais acessando oi.com.br barra pré-pago. Combinado? Então vai lá. E ó, no próximo intervalo eu vou ler seu WhatsApp que o meu celular ali tá tocando e eu sei que é você. Então não sai daí que eu já volto rapidinho, tá bom? Meio dia e 37 e esse estúdio aqui é o estúdio mais perfumado do mundo. Porque tem cheirinho bom no ar, tem aromazio, olha só, com seus produtos de higiene e limpeza há 10 anos no mercado, deixando os ambientes mais limpos e perfumados com produtos de altíssima qualidade. Olha aqui, tem aromatizantes spray pra deixar o ambiente bem aconchegante, o seu cantinho com o seu cheiro preferido. Ele possui fórmula eficaz auxiliando a limpeza e perfumando o ar com durabilidade, principalmente em lugares fechados e a embalagem é bem econômica. Tem também a linha de difusores de ambientes aromazio pro seu quarto, pro seu banheiro, pra sala, pro escritório. ele é duradouro, prático e tem um preço bem acessível. Tem também a linha de essências de uso em geral, com perfume de longa duração que pode inclusive ser diluído em água, gerando economia e praticidade pra você e pra sua família. E claro que tem a linha automotiva Aromazio Car, com um mix de produtos pra você cuidar muito bem do seu carro. São mais de 50 itens pra deixar o seu carro mais bonito, limpo e aconchegante. E olha lá que dia é hoje! Hoje é dia 29 de agosto e como eu prometi pra você o mês todo, olha lá a cesta, que coisa mais linda! É! Sabe quem vai levar essa cesta repleta de produtos Aromazio pra casa? Quem participou da promoção o mês todo foi lá no Facebook, é a Daniela Oliveira de Ouro Oeste. Parabéns, Daniela! A equipe da Aromazio vai entrar em contato com você, tá bom? Essa cesta aqui lindona, ó, cheia de produtos Aromazio é sua! Parabéns, viu? E você aí de casa encontra todos os produtos Aromazio nos melhores supermercados, conveniências e lojas do ramo. Acesse o site e saiba mais aromazio.com.br Aproveite! Bom, vamos continuar nosso bate-papo aqui hoje que, ó, bicho tá pegando, bicho tá pegando no SBT e você hoje. Professores estão sendo agredidos dentro da sala de aula. Ai, feio falar isso, né? Dói, dói, dói dentro do coração porque eu lembro das minhas professoras, dizer, ai, eu queria tanto dar um abraço nelas, saber como é que elas estão, né? Porque a gente tem um carinho tão grande por quem ensina a gente, né? É tão gostoso isso, guardar essas lembranças gostosas desse tempo que passa, né, gente? Esse tempo que vai embora. A escola é importante, né? Na nossa vida, né? Não é? Não é uma época tão gostosa? Agora me falem, vocês já sofreram agressão dentro da sala de aula? Verbal, acho que sim, né? Verbal, já? Ah, já, né? Acho que todos. Já, já, Felps? É afronta, mas nada que fosse fora do comum. Acho que típico da idade mesmo, da adolescência, nada que fugisse da normalidade. Xingamento, não? Não. Você já, Tânia? Já. Assim, verbalmente, sim. verbalmente, já. Já, Otávio? Não, pessoalmente... Esse tamanho todo, já? Pois é. Quem foi, Malu? Era um ponto que eu ia colocar, de fato. Das histórias que eu ouço falar, claro, pode ter coincidência, meu campo amostral é muito baixo, né? Para eu dizer isso. Mas as agressões que eu ouvi dizer e as que eu presenciei, todas estavam envolvendo mulheres. Acredito pela sociedade machista, claro, e pelo fato da mulher ser mais... Eu vou usar uma palavra aqui, talvez seja errado, mas frágil, né? Porque, de fato, qual é o aluno que vai para cima de mim? Né? E eu sempre falo na sala de aula que eu estudei, eu lutei nove anos de jiu-jitsu. É mentira, né? Mas eles não sabem disso. Agora eles sabem. Agora eles não sabem. Mas, de fato, no primeiro dia de aula, eu digo isso, eu falo que eu lutei nove anos de jiu-jitsu, depois eu parei, aí eu acabei engordando, enfim. Mas nove anos de jiu-jitsu não é para qualquer um vir para cima de mim mesmo, né? Mas eu nunca tive uma agressão física contra a minha pessoa na minha sala de aula. Verbal já? Verbal já, mas muito discreto, próximo das histórias que eu já ouvi dizer. E quando você tem uma agressão verbal? Você já teve? Cecília? Com certeza. Já? Com certeza, já. Já sim. Como professora, como coordenadora, como diretora, até mesmo como supervisora. E aí, você faz o que quando você tem uma agressão verbal? Na verdade, hoje eu já tenho bastante maturidade para não reagir, mas para pensar antes e verificar de onde é que está vindo, né? O que é que está gerando isso. Porque muitas vezes é aquilo que o professor falou, é próprio da idade, quando a gente é professor e lida com eles, né? A rebeldia acaba que é própria deles. Mas muitas vezes é um descontentamento que vai se acumulando e que a gente precisa de uma válvula de escape. Eu acredito sempre que a melhor forma é respirar e responder devagar, pausadamente. Tem hora que isso é muito difícil de fazer. Acho que vale a pena ser grandão também, né? A gente muda um pouco, mas sem dúvida nenhuma a reflexão e buscar quais são os motivos. A gente procura na mediação fazer isso. Quando o professor mediador se reúne com o aluno ou com o professor, ele vai buscar a origem daquele conflito. É assim que funciona a mediação. A gente tenta a gente tenta dessa forma. Descobrir a origem daquilo tudo para a gente poder lidar com ele e direcionar. A pessoa me cura. Trocar de microfone? Pode trocar de microfone por gentileza. É, pode falar nesse. Obrigada. Bom, então a tentativa é essa. É identificar quais são as causas para que a gente possa então lidar com essas causas de uma maneira mais tranquila. Entendi. São várias essas causas que acontecem. Eu acho que existem professores que são, muitos professores pedem licença porque estão depressivos, porque estão cansados, que vão para a sala de aula desgastados por trabalharem muitos anos. É uma profissão cansativa, né? Eu sei o que eu digo desgastante. Minha mãe era professora, eu via ela, o quanto que ela sofria, o quanto ela era, gostava de fazer todas as coisas certas e ainda cuidar dos alunos, nota a pressão da diretoria e aquela coisa toda. Então, é desgastante, o salário é baixo, então tem que se doar muito, né? E eu vejo ao mesmo tempo que hoje em dia existe um novo jeito de se dar aula, né, Felps? Eu estou olhando para você porque o Felps é professor do meu filho e ele é um professor muito querido, né? Digo isso, com certeza os quatro também são, mas estou falando isso do Felps porque o Felps é professor do meu filho. Então, existe um novo jeito de se dar aula hoje em dia que eu percebo que é um jeito muito próximo de ser amigo do aluno, né? É um jeito muito de se falar a mesma língua, de realmente um envolvimento muito grande professor e aluno virar uma coisa só dentro da sala de aula, né? Isso aproxima, mas como fazer esse limite permanecer ali sem que eles ultrapassem, Felps? Uau, é um desafio mesmo, né? Talvez por conta da aproximação, eu comecei a dar aula muito cedo, muito jovem, e aí eu acho que esse é um mecanismo que eu encontrei para mudar o cenário sala de aula, assim. Eu penso da seguinte maneira, Mira, mais uma vez. quando você ouve o discurso da mãe falando a respeito ou tentando defender o filho que agrediu a professora, ela fala assim, ele viu o pai dele chegar em casa algumas vezes violento porque bebia e coisas desse tipo. Então a violência ela é sempre reproduzida de alguma outra forma, né? E ele vai levar esses anseios para um outro campo. Às vezes que não é na casa dele ele vai levar para a sala de aula. Eu acho que a ferramenta que eu encontrei mais de didática, né? É tentar desconstruir um pouco a imagem de que o professor é o dono do conhecimento e que ele é o dono da verdade e do saber. Nós notamos hoje e eu observo essa é a minha metodologia eu observo que o conhecimento ele está em todo lugar em toda parte na palma da mão dos alunos e que de repente é difícil. O que eu encontrei como ferramenta? Ora, eu ensino redação e se eu pedir para o Miguel mesmo o seu filho falar o Miguel pode chegar em mim e jogar no Google e perguntar lá como fazer uma dissertação e ele vai encontrar três milhões de informações. E aí o professor acaba sendo aquele sujeito no estilo curador mesmo o curador do museu é aquele sujeito que sabe quem é que vai ver a exposição que sabe quem é que está expondo que sabe qual é a melhor maneira de contar aquela narrativa. então quando ele chega para mim com três milhões de informação eu acabo sendo aquele que seleciona olha, acho que se você for por esse caminho vai ser mais fácil. Esse discurso é um pouco mais difícil na rede pública eu sinto que eu tenho mais respaldo em alguns ambientes na rede privada mas eu tenho essa imagem de que é preciso desconstruir aquele tabladozinho aquele palco em que o professor está numa distância maior em muitos momentos a educação se dá por fenômenos é um questionamento fora da ordem fora da hora é uma pergunta que vem que não tem a ver necessariamente com o currículo mas que vai levar a classe toda aquele ambiente a uma reflexão que construiria saber eu acho que nós estamos é lógico com o conceito com o norte é lógico que há de ter uma referência é o que eu luto para ter uma referência mas eu acho que essa mudança da linguagem uma aproximação a utilização das novas tecnologias das novas ferramentas de trabalho de um novo discurso de pensar porque que eu posso como usuário da língua portuguesa de pensar não mais o certo ou o errado mas o próprio e o impróprio o devido ou indevido em quais circunstâncias então a construção de um espaço eu aprendi com o diretor e aí eu finalizo essa fala ele me disse sempre assim olha questione o que, como e por que é o que você está fazendo como você está fazendo e por que você está fazendo então às vezes a gente aprende o que num espaço assim o que é é educação ok e está em todos os lugares como é que eu vou produzir essa educação e com qual finalidade então ao fazer esses três questionamentos eu encontro uma metodologia que não é pronta que vai acontecendo de forma beta é própria numa sala de aula de um modo numa outra sala de aula de outro e não tem como mais você acho que isso me fez ou faz com que eu me aproxime mais e essa liberdade cria um respeito deles com você? eu penso assim talvez eu esteja errado mas eu não sou muito maquiavélico no sentido de que o medo eu acho que pode ser o medo a repressão gera respeito eu preferiria uma metáfora bem simples mas talvez pra gente entender eu preferiria que alguém não me traísse porque me ama e não por conta das consequências então talvez seja uma ideia um tanto quanto idealizada e romântica mas eu preferiria que fosse mais interessante que alguém pensasse no respeito que tem em tomar certa decisão do que nas consequências em que ela pode ela pode cair há modelos fora do Brasil em que nós não precisamos ser excessivamente coercitivos excessivamente doutrinadores e há modelos já dentro do Brasil também em que você observa que levar a pessoa a uma reflexão quer dizer porque eu penso muito na minha mãe porque é que você está de castigo então estou de castigo porque bati no meu irmão e o que é que você está sentindo agora o que eu estou sentindo é uma coisa é vontade de brigar com ele de novo então o nome disso é raiva e isso daí quando você não sabe lidar com isso ele te leva a consequências muito mais graves então tentar reproduzir isso didática intelectualmente na sala de aula é ainda é difícil transformar isso em substância mas ainda a maneira que eu tenho encontrado de produzir diálogo para com os meus alunos tem funcionado tem dado certo é isso aí é um novo jeito de se dar aula que está dando certo está sendo respeitado sem criar o medo né o medo de antigamente porque eu falo que eu entrava na sala de aula muitas vezes com medo isso também não é legal né gente também não é legal e será que tem jeito tudo isso claro que tem claro que tem sempre para tudo tem-se um jeito é isso que a gente vai discutir no próximo bloco mas antes tem mais um recado para você ter um sorriso bonito uma boca saudável quem é que não quer né gente gostoso chegou em São José do Rio Preto clínica dentista para todos um novo conceito de clínica odontológica que oferece um serviço de qualidade com valor diferenciado para todas as classes principalmente com essa crise né que a gente está falando aí todo mundo enfrentando tudo fica mais apertadinho mas a gente não pode deixar o nosso cartão de visitas que é o nosso sorriso em baixa clínica de alto fluxo com 23 profissionais para você não ficar esperando nem um minutinho você chega lá e já é atendido sem falar que esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na telinha fica aqui no centro de Rio Preto na Bernardino de Campos no 2664 bem pertinho da rodoviária telefone de lá 323-1-1077 aqui você se trata sorrindo porque agora dentista é para todos tá bom rápido intervalo eu volto já já que o papo está bom demais não sai daí já voltei e agora eu quero conversar com você que mora em Presidente Prudente Araçatuba e região olha o SPCAP chegando primeiro prêmio tem 5 mil reais o segundo prêmio 10 mil reais o terceiro prêmio 15 mil reais e no quarto prêmio tem 150 mil para você mais as 10 chances de ganhar com os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais para cada ganhador compra agora o seu certificado de contribuição é esse daqui ele custa só 10 reais e você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente depois você acompanha o sorteio que é ao vivo aqui no SBT Interior domingo às 9 horas da manhã o SPCAP é sucesso em toda a sua região então aproveite agora a gente está falando de tudo isso daí você para para pensar como é que vai ser o futuro como é que vai ser o futuro apesar da queda na procura por cursos de licenciatura será que a nova geração de professores que está estudando para se tornar um professor será que essa geração está preparada para enfrentar os desafios dentro da sala de aula porque a gente está falando da parte ruim mas a maioria é boa vamos dar uma olhada e mesmo com o aumento da violência em sala de aula por aqui essas alunas do primeiro ano de pedagogia não se intimidaram na hora de escolher a profissão ser professor é uma profissão que sempre me fascinou eu via os meus professores entrando dentro da sala de aula e eu ficava fascinada porque eu chegava em casa e pensava eu quero um dia eu quero fazer com os meus alunos o que os meus professores fazem comigo eles me deixam fascinada maravilhada com todas aquelas coisas que eu aprendia a educação é o caminho para a gente mudar a nossa sociedade e quando eu penso na educação eu penso numa sociedade transformadora eu quero poder colaborar com essa sociedade transformadora que formam alunos pensantes sempre amei muito criança sempre amei muito isso e eu estou aprendendo muito que educação transforma o mundo e para mim isso é o principal a educação é o que tem de melhor hoje em dia então eu quero passar isso para os meus alunos quero mostrar isso esse novo mundo para eles com algumas desistências ao longo do curso para essas alunas do último ano o mais importante é fazer o que se gosta eu acho que primeiro de tudo quando você escolhe essa profissão você tem que gostar tem que ter amor paciência então eu acho que esses são os principais objetivos nosso que se a pessoa tiver amor no que faz tiver responsabilidade tudo ela consegue e como preparar essas alunas para o mercado de trabalho diante de tantas mudanças tantos desafios essa é a missão da professora Eliana que há 30 anos prepara professores o mundo mudou nós estamos vivendo um novo paradigma e as pessoas precisam se atualizar antes era meio o professor era o dono do saber e o aluno era passivo hoje não nós temos a interação hoje nós temos novas tecnologias né temos computador temos celular dentro da sala de aula né temos grupos interativos temos ONGs então tudo isso precisa de uma nova fundamentação e naquele tempo só tinha aquele registro de cartilha mesmo né hoje não hoje nós temos vários várias fontes de conhecimento seja preparando um professor seja na sala de aula com os pequenos ou já adultos há algo dentro do professor que não desanima há esperança quero ser aquela professora que é brava não era certa mas é animada também porque eu não quero deixar os meus alunos nossa que professora chata não quero ser aquela professora maravilhosa que as melhores que eles têm na vida que marca assim que fala nossa vou ser professora um dia por causa dela aquela professora assim que transforma nossa que os alunos assim ficam apaixonados pela minha aula aquela aula que transforma aquela aula que causa reflexão que causa sentimento de mudança de grande aprendizado de amor é isso que eu penso eu quero ser uma professora maravilhada eu quero que os alunos cheguem em casa e falem assim nossa Adriana é uma ótima professora ela é muito inteligente Verdades da profissão de professor ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível mas ainda que desejem bons professores para seus filhos poucos pais desejam que seus filhos sejam professores isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro difícil e necessário mas que permitimos que esses profissionais continuem sendo desvalorizados apesar de mal remunerados com baixo prestígio social e responsabilizados pelo fracasso da educação grande parte resiste e continua apaixonada pelo seu trabalho Paulo Freire eu nasci pra ser professora tá aí gente tá aí a receitinha é a paixão é o amor é a luta todos os dias é a esperança não é verdade? é isso a gente tem que pensar no melhor e apostar na educação sim não tem que ficar esperando o governo fazer a prefeitura fazer os grandes fazerem é ali ó é trabalhinho de formiguinha todos os dias o professor fazer sua parte o aluno fazer sua parte porque tem gente escrevendo aqui no whatsapp que existem professores que também são agressivos claro que existem são seres humanos o professor é um ser humano e o aluno também é um ser humano e com certeza eu imagino que deva ter professor sim que também é agressivo e com certeza deve ser julgado pra isso como ela tá aqui sabe disso e a gente tem um minuto pra falar tudo que eu quero falar e eu não vou conseguir falar e eu quero mandar beijo pra todo mundo que tá no whatsapp eu quero despedir de vocês e não vai dar tempo de fazer tudo beijo pro Luciano de Olímpia pra Elaine pra Rosana de Arasatuba pro Amaury Henrique pra Jaqueline de Arasatuba pra Marisa Silva pra todo mundo que mandou o whatsapp aqui depois eu vou ler com carinho mas eu já vi todas as mensagens que chegaram até aqui todo mundo gostando da nossa discussão de hoje tem muita coisa pra falar sobre esse assunto o programa tinha que ter duas horas hoje né gente mas a solução eu acho que é essa esse VT eu acho que mostra bastante esse VT esse vídeo mostra bastante como a gente deve pensar eu acho que é com esperança pro futuro eu tenho que agradecer os quatro que estão aqui tenho que elogiar os quatro pelo trabalho que vocês vêm fazendo por estarem fugindo um pouquinho da agenda de vocês pra estarem aqui comigo hoje falando obrigada Vecília eu quero agradecer e quero dizer a todos os professores que eles não acreditem quando alguém disser que o trabalho deles não é fundamental e que vai fazer a diferença porque vai vai fazer a diferença e faz muita diferença então é isso muito obrigada pela oportunidade de estar aqui obrigado a você obrigado Otávio obrigado Mira mais uma vez estar aqui com você sempre um prazer eu também gostaria de dizer eu adoro minha profissão eu acho sim que ser professor é um grande prazer além de tudo você ser reconhecido no fim de ano principalmente quando os alunos obtêm o resultado esperado nas provas passam de ano ou mesmo nos vestibulares isso é muito gratificante e é por isso que vale a pena a profissão de professor eu agradeço mais uma vez e até a próxima valeu esperança no futuro não é isso Tania obrigada viu obrigada você pelo esse momento que eu acho bastante importante para essa reflexão sobre essa situação que a gente está vivendo e eu quero dizer a todos os educadores que acreditem no trabalho que realizam eu acho que cada um sabe do contexto a situação em que está inserido e que ele faça a diferença eu acho que essa é é o nosso eu acho que a nossa vontade é a nossa a gente tem que se valorizar né então eu acho importante que você tenha essa essa firmeza e que você procure sempre estar assim fazendo a diferença dentro do seu trabalho obrigada Felps nosso tempo está encerradíssimo valeu querido obrigada viu você de casa fica com Deus gente valeu fique com Deus parabéns professores de todo o nosso Brasil força na peruca vamos lá tchau beijo